Inegavelmente, existe competição entre municípios, mas eu acredito que muito mais importante do que o lado de competição é um potencial lado de cooperação. O que eu quero dizer é que a região é sempre mais forte do que pequenos municípios individualmente. Quando você tem uma estratégia para a região, a capacidade de atração de investimentos é muito maior do que um município isoladamente tenta fazer isso. Então, eu acho, sim, que políticas coordenadas entre municípios da região podem, devem e têm tudo para fortalecer a posição da região em relação a outras regiões do próprio Estado e do país. Então, eu acho, sim, que essa cooperação deve ser buscada e pode ser muito favorável.